Olá gente, bom dia, tudo bem? Hoje é segunda-feira dia 8 de maio de 2017, segunda-feira, início de semana, nossa semana de mensagens começando hoje, começando agora, é sempre uma satisfação, um prazer enorme poder compartilhar com você de mais uma mensagem do dia. Muito prazer, eu sou o Juninho Bill, a nossa mensagem de hoje mais uma vez veio escrita por ela, Adriana Michalski. Abraço para ela e que Deus possa estar sempre iluminando e abençoando a vida dela, sempre abrindo as portas por onde ela precisar passar. Obrigado, Adriana, sempre por colaborar com a nossa mensagem do dia. Nossa mensagem de hoje diz assim, olha, a vida, a vida não está nem aí para o seu mau humor, para suas contas, seus remorsos, suas culpas, suas noites mal dormidas. A vida não está nem aí para quem a gente é, para os outros, para o mundo e principalmente para nós mesmos. Então eu te pergunto sem demais censuras. Você tem sido uma pessoa boa para você? Família é um prato muito difícil de preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um grande problema. Não é para qualquer um. Família é afinidade, é a moda da casa. E cada casa gosta de preparar a família do seu jeito, ao seu modo. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. Aproveite ao máximo. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. E os ingredientes para termos um dia ser feliz. Esse não é tão difícil, mas depende de cada um de nós. Amor em tudo que fizer. Sorriso para melhorar tudo à sua volta. Doçura nas palavras, nos gestos, abraços, carinhos, incentivo, apoio. Reciprocidade não pode faltar. Fé jamais faltará. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja sempre substância, já que viver é ser livre. Porque alguém disse, eu concordo, que o tempo cura, que a mágoa passa, que a decepção não mata e que a vida sempre, sempre vai continuar. Um bom dia para você e que Deus abençoe as nossas vidas. Uma excelente semana para nós e tudo de bom para vocês. Um beijo, um forte abraço, obrigado pela sua atenção. Se você gostou da nossa mensagem, é só dar um joinha, curtir, compartilhar, se inscreva no nosso canal e faça com que mais pessoas tenham acesso às nossas mensagens diárias. Uma excelente semana para vocês. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra.